O que é ser comum? Comum é tudo aquilo que é normal, cotidiano, simples. Comum é o que é compartilhado. Comum a todos. Comunidade. Comum é discordar, debater, escutar quem pensa diferente. Buscar pontos em comum. Comunicação. Comum é entender que divergência e oposição servem para aprimorar uma ideia. O que nunca pode ser comum é odiar alguém por sua origem, crença ou orientação política. Não pode ser comum atacar pessoas, discursos ou ideias apenas por serem diferentes. Intolerância não é comum. O Brasil tem pela frente desafios incomuns que só serão superados se buscarmos o que temos em comum. O desejo de mudança, o sonho de ser feliz, o direito de viver de acordo com as próprias convicções. Mas, para que isso aconteça, precisamos de comum acordo assumir a responsabilidade pelo nosso futuro. Entender que a política só vai funcionar para as pessoas comuns, quando pessoas comuns estiverem na política. Pessoas comuns como você. Que não se sentem acima dos outros. Que sabem que ninguém merece privilégios, não importa o sobrenome que tenha ou o cargo que ocupe. Tudo isso pode até soar lugar comum, mas é a mais pura verdade. Se o país é de todos nós, a política também tem que ser. Por isso, o Renova BR prepara pessoas comuns para serem políticos fora do comum.